Salve pessoal, beleza? Aqui é o Ney da Speed Custom. Bom galera, hoje é o seguinte, eu tô aqui ajeitando umas coisas e aí pensei, faz dias já que eu tô pensando em fazer um vídeo, eu vou fazer ele hoje. Mas antes eu tenho que mostrar pra vocês o porquê que eu vou fazer e eu tô assim, tô meio sem, a abelhinha me picou aqui, meio sem o que fazer, na verdade tem o que fazer né, tem aqui o Fusca Azul, vocês viram no, vocês assistiram os últimos vídeos, eu tô com ele aqui. Tá meio parado, porque esses dias, vocês sabem que devido ao novo, não é nem novo mais né, o tanto que já foi falado, não é nem novo mais. Ó, tá paradinho aqui, hoje, talvez eu vou começar a desenhar, é, na verdade já comecei, eu vou mostrar pra vocês depois o vídeo. Eu acho que eu vou fazer um vídeo, falando a respeito disso aqui, o que que eu vou fazer, vou fazer o desenho, na verdade, e não sei se eu consigo mandar isso ainda essa semana, provavelmente só semana que vem. Consegui mandar esse vídeo pro, esse vídeo, esse desenho pro corte, se voltar ao normal né, consigo mandar semana que vem, mas vai ficar pra um outro vídeo isso aqui. É, tô com o Fuscão lá, também, pra fazer, é, suspensão dianteira, mas já tava meio enrolado já, agora com, esse negócio de coronavírus aí, enrolou um pouco mais. Tá parecendo um jipe, tá feio pra caramba, quero ver se eu faço um jipe, ó, a traseira ainda, o facão tá todo alto, mas já tá baixo, ó, tá dando um dedo mais ou menos, e agora tem que fazer a suspensão dianteira, que tá muito feio. Então, e aí eu vou voltar a fazer vídeo dele, na hora que voltar ao normal, daí eu vou mandar cortar as torres e vou instalar. Tô pensando em fazer um vídeo, a respeito disso aqui, ó, contar a história desse, mini projeto aqui, isso aqui, tem, 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 tem uma história bacana, é, já tem um tempo que eu tô fazendo, aqui ó, que é o meu mini Fusca, meu não, né, eu falo meu, mas é, é meu e da minha filha, nossa, é dela, na verdade, mas é nossa isso aí. Vídeo, contando um pouco, e, e falar, e fazer um vídeo dele mesmo, contar um pouco a respeito, e depois fazer um vídeo mostrando, o que eu tô fazendo, como eu tô fazendo, como eu fiz já, é, tem algumas fotos, não tem vídeo, mas tem algumas fotos que eu posso estar comentando. Mas hoje, o vídeo que eu quero fazer é o seguinte, eu tenho que organizar uma bagunça aqui primeiro, pra eu nem poder fazer, mas, não vou mostrar organizando a bagunça pra vocês, não. Deixa eu entrar aqui dentro do meu Fusca. Esse vídeo aqui hoje, vai pra aqueles que, assim como eu, tem problema de dores nas costas, dores nas costas, referente a posicionamento, posição que você fica dentro do carro, então, eu vou mostrar aqui, tentar ser breve, pra não ficar um vídeo muito extenso. Então, é o seguinte, galera, eu, se você reparar aqui, na posição que eu tô sentado aqui no carro, eu baixei pra poder mostrar a alavanca do câmbio aqui, tá? Vocês vão ver o meu rosto, mas vocês vão ver o que eu preciso mostrar aqui. É, seguinte, tá aqui o volante, a alavanca do câmbio, e a minha posição aqui no banco. Repara que quando eu, o correto, vou falar aqui, porque algumas pessoas sabem, algumas pessoas talvez não saibam. Mas o correto, a posição correta de você ficar no carro, seria o quê? Uma posição em que você consiga encostar o punho em cima do volante Seria essa posição aqui Então, se você encostou seu punho em cima do volante Você que tentou colocar o punho aqui e não conseguiu O que você vai fazer no teu carro? Dependendo do carro que você tiver aí Você vai regular na lateral do banco aqui De forma que você consiga puxar o encosto até ele encostar nas suas costas O encosto chegou nas suas costas Se você conseguiu colocar os punhos aqui De forma que você fique com as costas totalmente encostada Não assim, projetando as costas para frente De forma que você fique com o peito estufado Ou a coluna ereta mesmo Você fique com a coluna ereta E você fique com os cotovelos, ou os cotovelos, os punhos Em cima do volante aqui Essa é a posição correta Se você, para você encostar, você tem que afastar Igual eu estou afastando aqui Isso está errado Por que? Porque você estando com os braços esticados Encostado aqui E com as costas aqui Quando eu encosto as costas Olha o que eu consigo alcançar Só consigo alcançar aqui Com meus dedos Mas qual que é o problema? O banco do meu carro O banco do Fusca Ele tem apenas 3 pontos de regulagem E o meu está no último Ele já está no mais alto Se eu soltar aqui Ele desce Ele desce mais Mas subir Ele não some Então o que acontece? Para mim O Fusca é um pouco desconfortável Eu gosto Adoro Adoro andar no Fusca Só que ele para mim É um carro um pouco desconfortável Nesse quesito Eu preciso O ideal seria eu andar com os cotovelos Semi-dobrados Para você ter uma dirigibilidade Você pode esterçar Bonitinho Esse é o correto Posição correta E outra coisa Para me alcançar A alavanca de marcha No meu caso Para me alcançar Eu encostadinho Eu encosto o dedo lá só Agora para me encostar Eu tenho que projetar O meu corpo para frente Se não eu não alcanço E nem está engatado primeiro ainda Aqui está primeiro Olha o tanto que eu tenho que sair Vou voltar Olha o tanto que eu tenho que projetar O meu corpo para frente Para mim poder alcançar Isso galera Me proporciona muita dor nas costas É um carro que eu uso É meu daily car É o carro do dia a dia Entendeu? Eu estou com a ideia De fazer Que eu já fiz na verdade Mas como esse carro Que eu estava usando pouco Eu estava usando mais o mais novo Que é o 84 Aqui na frente Como eu estava usando mais ele A alavanca que eu fiz Para esse carro aqui Eu joguei naquele outro lá E na verdade São duas modificações Que eu pretendo fazer Uma Primeira vai ser a alavanca Que já vai me ajudar bastante Outra modificação Na verdade Não é só pela modificação Eu quero fazer pelo conforto E pela estética E vai ser assim Para ajudar o pessoal Que procura as vezes Esse conforto E não consegue ter Com o volante original E as vezes modifica mesmo O volante Para um volante Mais projetado para trás Aqui Que você alcance Com mais facilidade Nem tanto por gostar Do volante Do volante esportivo Nem tanto por querer Mas sim pelo conforto As vezes o pessoal até julga Ah o carro tem um carro originalzinho Podia ter um volante né O carro está rebaixado Está com roda esportiva Está com volante esportivo Isso é questão de gosto E as vezes É questão de necessidade Modificar uma suspensão Roda nem tanto Mas um volante Uma alavanca Isso é uma questão de conforto E é por isso que eu vou estar Eu vou estar ensinando vocês A alavanca E o volante Eu pretendo Esse ano ainda 2020 Eu pretendo fazer O volante esportivo E eu vou tentar fazer Alguma coisa aqui Seria de imediato Para mim poder trazer Esse volante Pelo menos uns 3 centímetros Mais afastado do painel Que fique mais próximo Da minha mão Para me dar um conforto Eu gosto do volante original Apesar de que eu quero Colocar um esportivo Só que eu quero colocar Um da minha marca Eu quero fabricar o volante Assim que eu fabricar o volante Eu quero colocar Eu já fabriquei um volante Eu ainda não mostrei Para vocês Porque eu Na verdade eu não gostei Eu fiz uma réplica De um volante De um volante gringo Ficou bonito até Só que como ele é É um volante É alumínio injetado Injetado não É alumínio fundido Eu tenho receio De um esforço Esse volante vir a quebrar E de repente As partes que quebrar É machucar Sabe Eu penso muito nisso Pensem O volante Ele é feito de uma forma Que se você bater o carro Por exemplo Ele vai entortar Ele vai chegar Entortar Vai bater a mão no painel Vai se machucar Com o carro E divida Às vezes Mas imagina um volante Quebrando E partes do volante Entrando na tua pele Então não Não seria legal Então eu fiz Gostei Ficou bonito Com madeira Ficou chique Mas eu preferi Deixar ele de enfeite É um volante Que eu vou pendurar Na parede Vou deixar ele de enfeite E vou fabricar O meu volante Do zero Com material Talvez ferro Ou talvez inox Talvez alumínio Mas uma coisa Assim mais apropriada Então de imediato Eu pretendo Dar um jeito De aumentar Isso aqui Fazer isso aqui subir O volante subir Uns 3 centímetros Pelo menos E a alavanca Eu vou estar mostrando Para vocês agora Beleza É só você tomar cuidado Para não tirar As peças do lugar Se você tem receio De ah Vou desmontar Vai zoar Não Tira com cuidado Tira só a alavanca Com as peças aqui Amolam no lugar E aquela chapinha ali Aquela chapinha Você pode deixar No lugar Isso vai ser feito Da seguinte forma Eu tenho 3 medidas De parafuso aqui De comprimento Um diferente do outro Aí eu posso Estar escolhendo O que fica Deu uma esmerilhadinha na ponta E chanfrei Como se você fosse apontar um lápis Um lápis Eu fiz um chanfo E aqui Esse aqui é furado Nem precisava fazer o chanfo Mas se você puder fazer O chanfo é bom Como ele é furado Ele vai até me dar um guia Para isso aqui Ficar centralizado Então vai ficar Bem centralizadinho E agora eu vou soldar Eu só preciso alinhar Aqui Para você alinhar Você pode usar uma cantoneira Encosta isso na cantoneira Ou de repente Prender as duas partes Numa morse Uma coisa que eu esqueci de citar É que o parafuso Que eu estou usando aqui É de 12 milímetros Para poder dar A mesma espessura Aqui da alavanca A rosca Possivelmente Não vai servir O que você vai fazer? Se não servir Na bolinha do câmbio Provavelmente Se a sua bolinha for original Não vai servir Você pega Pede para o torneiro Passar um macho Leva no torneiro Ou se você tiver aí um macho Passa o macho Com a rosca Do parafuso Que você escolheu Provavelmente não é a mesma rosca Da sua alavanca original Então passa o macho E daí vai ficar certinho Entendeu? Agora eu vou ficar soldando aqui Galera Vou ter que fazer na morse mesmo Eu tenho que fazer um malabarismo aqui Ó Não tem ideia de mão Eu vou fazer do jeito Que a gente pode fazer Ixi, não segurou Não pegou Ficou bem certinho Está bem solta Vamos dar um jeitinho Acha um papel Alguma coisa Faz um calço Vamos ver Uma lixa Dá um jeitinho E aí É uma régua Não consigo ver se está reto ou não Consigo alinhar Deixe bem alinhadinho Agora eu posso dar um pontinho de soldo aqui Eu viro a peça e apontei o outro lado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui, ó. Pode me tortar. Aí eu vou lixar, dar esse acabamento aqui primeiro. Aí eu vou... Com esse acabamento aqui eu consigo prender ela de novo na morsa e dou um ponto aqui. E dou um ponto do outro lado aqui. E dou um ponto do outro lado. E dou um ponto do outro lado. Ficou. Trampinho de, sei lá, meia hora, quarenta minutos. Soldei. Dei um acabamentinho. Ficou perfeito. Agora é só pintar. Eu não vou pintar agora. Eu preciso comprar tinta. E eu quero pintar do branquinho, igual tá a interna do carro. É branco lótus. É um branco lótus meio com uma misturinha a mais. Eu jogo um pouquinho de cinza prata, escureço um pouquinho ele mais. Ele fica meio diferente a cor. Então depois eu vou tá pintando e vai ficar a alavancona grande, perfeita. E bem alinhadinho, né? Depois de pintado, vou lixar, dá um acabamentinho aqui ainda. Mas depois de pintado, nem parece que foi emendado. Olhada como que já melhorou já, ó. Já mudou. Deixar a câmera na mesma posição aqui, ó. Antes eu não alcançava a alavanca, né? Ó. Desencostei. Encostei no banco. Ó. Diferença, ó. Primeira. Segunda. Sem precisar ficar indo lá na frente, ó. Ó. Terceira. Quarta. É isso aí, galera. Se vocês gostaram, façam aí no carro de vocês. Tenho certeza que independente se você tem dor nas costas ou não, vai ficar mais confortável, entendeu? E um trampinho aí que eu gastei, sei lá, meia hora pra fazer. Quarenta minutos, talvez. Talvez você leve um pouquinho a mais. Ou menos, dependendo. Mas é um trampinho que você, sei lá, de repente aí, se você for fazer em casa, não vai gastar nada. É um parafuso. Sei lá, um parafuso custa uns... Vamos chutar alto. Três reais um parafuso. De 12 milímetros. E solda, cara. Se você tiver em casa, você não gasta nada. Você vai gastar três reais. Se você não tiver a solda, talvez você gasta aí uns 20. Dependendo se você levar, desmontado pro cara fazer, você gasta uns 20. Se você levar e o cara tinha que desmontar do teu carro e montar, talvez o cara cobre uns 50. Ou um pouco menos, ou um pouco mais. Isso vai depender muito da tua região aí também. Mas espero que você tenha gostado, galera. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Se inscreve no canal, ativa a notificação no sininho e acompanhe os próximos vídeos aí. Beleza? Forte abraço e fui! Se inscreve no canal, ativa a notificação no sininho e ativa a notificação no sininho e ativa a notificação no sininho.